Ah, que merda, velho. Vamos lá. Após todas as grandes mudanças, a Shadowhand normalmente está lá. Deixa eu pelo menos armar uma wave aqui pra mim. Já tomei a primeira ult desse cavalo maldito aí. Você escuta pra mim! O que que tá no meta aí das cores? A última vez que eu joguei era azul e roxo. Não é isso, você tem que desparear do meu, né? Você vem, senta do meu lado e aí conecta no meu gamepad. A nossa torre de Slayer Lane está sob ataque. Não, tem que abrir lá e desparear ele manualmente. Tem que tirar ele da lista de dispositivos pareados no automático. Não, tem que abrir lá e desparear ele manualmente. Qual que é o que dá porcentagem de vida ainda é o roxo, né? Nossa, tomei tudo. Vai morrer. O balão jogou bem ali, cara. Não, você não tá entendendo, mano. O seu celular conectou no meu gamepad. Entendeu? Não o seu gamepad, o seu celular. Você tem que tirar ele da lista de pareados. No celular. Não, ele conectou no meu. Boa. Nossa torre de Slayer Lane está sob ataque. Nossa torre de Slayer Lane está sob ataque. Nossa torre de Slayer Lane está sob ataque. Mano, olha isso, cara. Saudades. Time. Muita gente nesse papo. Jogando desse jeito aqui vai ser um jogo rápido. Temos feito para sobreviver. Ô, Ryan. Qual o objetivo que você fez, Ryan? Você não fez nenhum dos dois? Vai que dá para matar. Nossa. Tomei dar para o Nilda ali e foi meia vida. Pessoal ali jogando bem, tá gente? Tem que jogar direitinho, tá? Vamos ver se presta atenção aí no que vocês estão arranjando. Porque nós já perdemos toda a nossa linha de T1. E nós não derrubamos nenhuma torre. Se eu estou tomando os gank, o que aconteceu nesse bot? Queria saber, né? Ataque o inimigo. Butterfly. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Após todos os grandes mudanças, a mão do Shadowhand normalmente está lá. Já era. Ah, eu não tenho ninguém para me defender, cara. Ninguém. O Bauno me destruindo. Eu não tenho uma pessoa para fazer uma afronte nesse time aqui. Abate triplo. Meu Deus do céu, gente. Credo. Extinguido. Sua equipe destruiu uma torre. Se não me defendesse que vai ser um jogo bem rápido. Porque assim, eu não consigo nem farmar. A Bruylda já botou um Kaimer na minha frente. Eu tomei pressão na linha. Ninguém me ajudou. Os caras fizeram os dois objetivos. Eu só mamei. Ah, se não me defender, vai ser... Não tem o que eu fazer. É um Bauno do outro lado, velho. Assim, vamos ligar a telinha do celular aí. Eles são exatamente como eu preguntei. Aqui vamos de novo. BF aqui. Hmm. 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 O Pedrinho, tu sabe o que o pessoal tá usando nas cores das balas do... Do Thorn? O Demônio das Trevas foi derrotado. O Mariano foi abatido. Meu amigo Srax. Você abateu um inimigo. Abate duplo e inimigo. O inimigo Dark Slayer foi summonado. Abate duplo. Bela assistência. Dois roxo e um azul. Tá. Eu imaginei que fosse algo assim. Na verdade, não mudou, né? Era dois roxo e um azul antes ainda. Fechei o meu segundo item. Nem senhor. O King oscilando no vermelho, como sempre. 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 Olha. O King oscilando no vermelho. O King oscilando no vermelho. Criação sagrada. O King oscilando no vermelho. Saude! Mano, você não consegue segurar uma BF de Oman? Tá testando o herói aí? Como funciona isso? Não dá pra tirar? Vamos fechar essa BF antes que ela assole o nosso Oman embaixo da toa aí Pelo amor de Deus Ah, eles tão pro bot aqui Ah, eu só queria uma skill velho Caralho, andar do lado do Ryan é uma tristeza Bicho Que dificuldade de distribuir Recurso que vocês tem, cara Inacreditável É sempre a mesma merda E aí 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 Inacreditável, em 4 jogadores do time vivo, uma K e uma T2 para Minion, com 15 minutos de jogo, mas é muita tristeza mesmo, não sei cara, o que que eu tenho que fazer pra vocês olharem pro mapa, não sei cara, não sei o que que eu tenho que fazer. Silence is golden, so why do you never shut up? You listen to me! O demônio do infinito surgiu, prepare-se para a batalha final. O inimigo foi abatido, um aliáson foi abatido. Você abateu um inimigo! Bela assistência! Mimi, vamos melhorar essa gameplay, Mimi. Parar de ficar tão preocupada em gastar cooldown e auto-ataque, magia e Minion, você é suporte, se você passar o jogo inteiro, inteiro, sem bater no Minion, meu, tua gameplay vai melhorar muito assim. E não é fácil, viu? Não faz sentido nenhum, não tem explicação nenhuma, pra você ficar gastando CD nos Minion, com os cara tentando fechar, gente. Eu fechei build. É um milagre sim, é um milagre que acontece todo sábado. Puta de um milagre sim. Tiltando no AOV, cara, é que assim, me admira que a pessoa saia do Wild Rift e consiga vir jogar mal no AOV, que é um jogo fácil e rápido. Isso me revira o estômago, cara. É inacreditável. Você saia do Wild Rift e vem aqui perder T2 pra Minion, com 4 vivos no time, cara. Isso é... não tem explicação, cara. Aí o Ryan me puxa esse objetivo com todo mundo vivo. Não sou eu aí, nós já tava como? Que tristeza, bicho. Ih, vai Season, vem Season e a gameplay é a mesma coisa. Ah, pois é, eu tava lá. Se eu não tô ali pra garantir, meu filho... Você tá vendo que o time não tá seguindo? Não insiste. Solta o... 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 o barão, Mimi. Nosso barão infinito está empurrando. Então... Agora nós temos que lutar esse mid aqui. Vai puxando aí a oportunidade que ainda é mole. Nós temos que lutar. De preferência a Brunhilda, tá? Aproveita que a BF tá no top. A gente avançou as sides, eles vão ter que responder. E aí? Força, força. Ganhamos. Inacreditavelmente mal jogado. Mas ganhamos. Tchau. Tchau.